Pai, eu te amo mais que meu brinquedo favorito Pai, pra mim você é o cara mais bonito Pai, eu te amo mais que picolé em dias quentes de verão Pai, eu te amo assim, assim de montão Pai, eu te amo mais que chocolate quente Pai, pra mim você é o cara mais inteligente Pai, eu te amo mais que os desenhos da televisão Pai, eu te amo assim, assim de montão Pai, eu te amo mais que a minha bicicleta Pai, pra mim você é o cara mais atleta Pai, eu te amo mais que o iPhone na minha mão Pai, eu te amo assim, assim de montão Pai, eu te amo mais que o iPhone na minha mão Pai, eu te amo mais que o iPhone na minha mão Pai, eu te amo mais que o iPhone na minha mão